Abertura Dê a mão ao irmão do seu lar Como povo unido em toda esta nação Nós convocamos nos quatro cantos desta terra Pode-se ouvir alguém chorar São lágrimas de esperança Por um futuro que ainda vai chegar Promessas de um avivamento Que o mundo inteiro vai tocar Tomamos posse da herança O que Deus falou se cumprirá Brasil, em teu solo existe um povo Brasil, uma gente que te ama Que clama a Deus e acredita nas promessas Ele virá restaurando a nossa terra Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar Se a minha paz te buscar Se o meu povo que se chama pelo meu nome Nos teus caminhos maus Se desviar Eu ouvirei Perdoarei Sua peça Você crê Você pode dar o brado de vitória Dos quatro cantos desta terra Pode-se ouvir alguém chorar São lágrimas de esperança Por um futuro que ainda vai chegar Por um futuro que ainda vai chegar Tomamos posse da herança Tomamos posse, Senhor Da herança O que Deus falou se cumprirá Brasil, em teu solo existe um povo Brasil, em teu solo existe um povo Brasil, uma gente que te ama Que clama a Deus e acredita nas promessas Ele virá restaurando a nossa terra Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar Se a minha paz te buscar Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se os seus caminhos maus Se desviar Eu ouvirei Perdoarei Sua terra sararei 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 Dê a mão a este irmão que faz parte desse povo E nós não vamos sair daqui sem levantar esse clamor E eu peço que essa oração se espalhe, se espalhe, se espalhe E ali em Juazeiro do Norte, no dia 6 de julho, vamos orar E cada cantor, cada artista, cada juntamento que acontecer nesses próximos 21 dias Se transforme num momento de clamor Cada célula, cada encontro nas igrejas, seja um momento de clamor E nós veremos a intervenção do Senhor Faça isso agora, feche os seus olhos Levante a sua voz Levante a sua voz pelo Brasil Levante a sua voz pela nossa terra Levante a sua voz pelos nossos governantes Levante a sua voz pelas autoridades Que são autoridades no Brasil Abra a sua boca, olhe agora Talvez você não esteja conseguindo orar Vamos fazer pequenos grupos, 3, 4 pessoas Dê as mãos para a pessoa do seu lado E nós vamos orar nesse instante no nome de Jesus Vamos orar É tempo de oração, meus irmãos É tempo de clamor Nós precisamos de uma visitação de Deus Nós precisamos de um tempo novo para a nossa terra E a palavra de Deus nos diz que antes de tudo Antes de tudo Nós devemos orar, suplicar Por todos os homens Por todos aqueles que exercem autoridade E devemos andar por todos os lugares Levantando mão santa Sem ira e sem animosidade Então vamos orar Dê a mão para a pessoa do seu lado E vamos orar É tempo de oração E ore Cancelando no nome de Jesus Esse espírito Que tem trazido anarquia no Brasil Ore agora contra esse espírito Que tem atuado para trazer vandalismo Violência Quebradeira Confusão Bagunça Anarquia Levante a sua voz agora Para a igreja Em o nome de Jesus Sim pai no nome de Jesus Nos levantamos como igreja do Senhor Confiados não na nossa força Não nos nossos méritos Mas no sangue precioso do Cordeiro Jesus de Nazaré No nome de Jesus Nos levantamos como igreja do Senhor E para dizer como igreja do Senhor que somos Que não aceitamos a atuação Desse espírito que traz anarquia nas cidades do Brasil Fazemos essa declaração no nome de Jesus E cancelamos No nome de Jesus A atuação desse espírito de anarquia E proclamamos paz E proclamamos paz nas ruas do Brasil Proclamamos ordem Nas ruas de cada cidade Que venha o teu reino Que venha o teu espírito odeio sobre o Brasil Que haja um tempo novo Que haja um tempo novo Do derramar do teu espírito santo na nossa terra Porque o reino do Senhor não é comida nem bebida Mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo E essa é a oração que fazemos Venha o teu reino Venha o teu reino Oh Deus na nossa terra Venha o teu reino no Brasil Que o teu reino seja estabelecido em cada cidade Que flua das águas do Senhor em cada rua Em cada avenida E entre por cada casa da nossa nação Que venha Senhor Que venha Senhor Como igreja oramos oh Deus Que cesse a violência Que cesse a confusão Que cesse a quebradeira Que cesse a violência Que cesse a corrupção Que cesse a anarquia Que cesse a mentira Que cesse o engano Que cesse a injustiça Em nome de Jesus Que venha um tempo novo E faça isso oh Deus No nosso tempo Que venha o teu reino Que venha o teu reino Você pode fazer essa oração Que venha o teu reino 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 Em nome de Jesus Amém Aplauda o Senhor Combrados de vitória Levante a mão do seu irmão Bem alto Unidos nós declaramos Brasil Brasil Em teu solo existe um povo Oh fala Brasil Uma gente que te ama Reclama a Deus Que acredita nas promessas Ele virá Restaurando a nossa terra Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Se a minha paz Se a minha paz se buscar Vamos buscar Vamos buscar o Senhor Enquanto se pode achar Se o meu povo Que se chama Eu me morri Os teus caminhos Se desviar Se desviar Eu ouvirei Perdoarei Sua terra Eu sanarei Sua terra Eu sanarei Aqui Eu sanarei Sua terra Eu sanarei Eu sanarei Eu sanarei Nossos filhos crescerão num Brasil diferente Nossos netos viverão num Brasil diferente Até a volta do Senhor Quando nós entregaremos diante do Seu trono Toda a adoração do Brasil As riquezas do Brasil A sabedoria do Brasil Tudo como bons mordomos Nós devolveremos ao Rei dos Reis Ao Senhor dos Senhores